Ah, Lula Molusco, lembre-se a técnica. Ah, Lula Molusco, você tem que fazer assim, ó. Isso, pra trás! Pra trás! Isso, virar a cara três vezes, lembra? Isso mesmo! Isso! Três e depois... Agora o impulso pélvico! Isso, o impulso pélvico, o impulso pélvico, olha assim, ó. Isso! Presta atenção agora, Lula! A técnica, Lula Molusco! Presta atenção! Você tem que fazer tudo! A técnica! 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 Você não tá... aplicando... Técnica! 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 Primeiro eu faço bicho, eu dou um giga, aí eu viro a cara três vezes e um impulso pélvico e... Agua! Aí eu paro, eu me apoio no pé direito, não se esqueça, eu giro o corpo pra cá, agora um pouco disso, um pouco daquilo, isso aí, isso aqui, daquilo, é isso, um pouco daquilo, oi... Muito bem, Lula Molusco! Foi demais, é! O Lula Molusco é o número um! Consegui fazer, tu é? Vocês não fizeram uma bolha assim? Não! Não! Isto sim é uma bolha! Sem dúvida, Lula Bolusco, viu? É só aplicar a técnica. É, técnica. Técnica? Bob Esponja, você está achando que eu criei este lindo trabalho de arte com a sua ajuda? Que nada, está nos meus genes. O Lula tem genes! O Lula tem genes! O Lula tem genes! Obrigado, obrigado, obrigado. Sou demais! O Lula Bolusco, Lula Bolusco, Lula Bolusco! Olá, meus amigos, vocês estão olhando para um... O Lula Bolusco! Gênio. 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 Gênio.